Hoje eu vou gravar o Jogando e Rimando, obrigado pelo apoio que vocês estão me dando Uma simples série que vocês gostaram tanto, eu jogo um minigame e a rima eu vou criando Oi gente, aqui é a Bibi e hoje eu tô aqui gravando o Super Bowl Games Meu nome é James Eu vou parar de brincar, se não vou jogar isso aqui e nunca vou ganhar, então beleza Eu vou entrar em uma sala, apis que droga, todas estão lotadas Finalmente eu consegui, entrei em uma partida, olha que galera, essas são minhas inimigas Caraca, já vai começar, e o que eu vou fazer? Acho que eu vou pro meio, então eu vou correr Peguei um frango assado e um frente shield, mano, tão me batendo, eu vou vazar a mil Cara, para de me bater, se ele continuar, eu vou morrer, olha isso Eu morri, parabéns, Boroquinha, começou, vem Bibi, mano A partida já começou, olha pros baús, nenhum item restou, ferrou E agora, o que eu vou fazer? Só sei de uma coisa daqui, eu vou correr Olha isso, os caras tão me batendo, meu Deus, eu vou morrer Não, vou sair correndo Pronto, consegui fugir dali Olha, tem um baú bem aqui Ah, nem tinha e tem muito feras Olha esse daqui, tem uma espada de pedra Socorro, tem um cara aqui Meu Deus, alguém me ajuda Vou morrer Olha, me parece que o mapa é novo Gente, olha o Italu de novo Ok, vou tentar Mais uma partida Os caras tão se matando Mano, sai dessa vida Beleza Até peguei um item bom Aqui, eu tô pensando Vou nessa direção Já tô andando Faz tempo, não encontrei nenhum baú Acho que o jeito vai ser fazer parkour Meu Deus, tem um cara Embaixo de mim Spawnei um lobinho pra ficar mais forte assim Meu Deus, e agora? Eu tô sem saída Vou pular na água Assim eu não perco vida Acho que eu consegui despistar aquele cara Caraca Vamos ganhar essa batalha Olha só, encontrei Uma casinha Cara, que fofa É bonitinha Olha Aqui dentro tem um baú Meu Deus, só tem comida E também um arco Vou subir a escada Ver o que tem lá em cima Uma cama Uma varanda Meu Deus, que zica Eu vou dar uma dormida Meu Deus Que droga Tá de dia Mano, você tá de sacanagem Que deu da FMAT Eu não sei Nem tem nenhum nessa bagaça Nossa, velho Que injustiça Caraca, velho Tá bom Eu vou tentar Vamos ver o que vai dar Tenho certeza Eles vão me matar Os caras estão a pé Olha esses itens Mano, eu vou fugir Eles que fiquem Olha lá Os caras Tão tretando Acho que vou ficar Vendo eles se matando Ferrou Agora é meu fim Mano, por favor Dá aquele likezinho Se estão ligados Que é difícil de fazer Se inscreve no canal Que tu não vai se arrepender Compartilhe esse vídeo Mostra pros seus amigos Eles vão gostar Tenho certeza disso É basicamente isso, galera Muito obrigada pelo apoio de vocês Deixa o like, favorito Se vocês querem mais E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau Boa!